O velho, horário reservado a propaganda partidária gratuita, lei nove mil e noventa e seis, barra mil novecentos e noventa e cinco. Começa agora a propaganda eleitoral. E tá entrando no ar o programa de André, um, três, três. Bom dia amigo, bom dia amigo. André, hoje é o dia que celebramos os duzentos anos da independência do Brasil. Qual é o recado que você quer deixar pro povo que tá ouvindo a gente agora? Nesse sétimo de setembro é muito bom que a gente faça uma reflexão sobre o verdadeiro significado desta data. Hoje celebramos duzentos anos da independência do Brasil, o nascimento da nossa nação, a liberdade do povo brasileiro. No sétimo de setembro nós não celebramos a desigualdade, a fome, a intolerância, a violência e muito menos os ataques à democracia e aos seus defensores. A independência garantiu ao Brasil o direito de tomar decisões, de escolher o melhor caminho, de permanecer o lado do que é certo. Queremos o melhor para o Rio, o melhor para o Brasil. Por isso, queremos Lula. Lula. Lula, 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 Lula. Se liga, meu, Rio. Amanhã, dia 8 de setembro, André Lula e Freixo vão estar a partida de 17 horas na Via Lais, esquina com a avenida Primo Casado em Nova Iguaçu. Vamos juntos reconstruir o Rio. Lula, Lula. da esperança. Agora é molou o senador quatrocentos. O senador é moludo, o senhor está também. A política no Rio de Janeiro vem se degradando de uma forma que as pessoas estão se desencantando. É representante de milícia, é representante que oculta os bens que tem. A gente precisa interromper esse ciclo vicioso. Isso significa melhorar a qualidade da representação do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Eu percebo que existe esse desejo de que vai ter alguém lá preocupado em fazer o bem pro Rio de Janeiro. E é por isso que eu apresentei minha candidatura. Começa agora o programa Clarissa Senadora, quatro, quatro, quatro. Clarissa é autora do projeto que inclui o transtorno do espectro autista nas placas de atendimento preferencial. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Essa lei é de uma importância enorme na vida das pessoas que estão no espectro autista. Uma simples pera numa fila pode desencadear uma série de coisas. Crise de ansiedade, o choro. Só nós mães sabemos da importância disso pra nós. Poder chegar num local e estar identificado que eles têm sim prioridade. Clarissa Senadora. Uma mulher que me inspira no trabalho pela inclusão é a Michele Bolsonaro. Como senadora, quero trabalhar ao lado dela pra ampliar as unidades da Clínica Escola do Autista. Também vamos garantir e fazer valer o direito das pessoas com deficiência, com doenças raras e da comunidade surda. Como senadora, vamos trabalhar pela inclusão de todos. Clarissa, eu peço, eu voto. Clarissa, é claro que é ela. Clarissa, é claro que é ela. Clarissa, o voto é dela. Esperança, é nosso e amor. Clarissa Senadora, 444. É claro que é ela. Contra o ativismo judiciário. Pela reforma do judiciário, vote para senador 142, Daniel Silveira, a intervenção através dos canais. Vou lutar pela aprovação de projetos que defendi como deputado federal. Apoio a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Itajuga Senadora, 700. Vote PDP, vote 12. Minha irmã, meu irmão, varão, varoa, povo adorador de Jesus, povo nacionalista, Sou candidato a senador para lutar pelos nossos direitos, que estão na Constituição. Direito à moradia, ao trabalho, à saúde, ao lazer, à educação, segurança. Eu quero e vou servir o meu povo, trazer fé, esperança e aliviar o coração das mães e dos pais do nosso Estado. Cabo da Senhora, seu senador, 120. Glória a Deus. Vote PDP, vote 12. Mais uma grande vitória de Romário. Graças a sua luta, os planos de saúde não poderão mais se negar a fornecer tratamentos mais modernos e eficazes para todos. Uma batalha vencida pela liderança de Romário, que vai ajudar a vida de milhares de pessoas. As palavras de Romário emocionaram a todos no Senado. Juntos fomos fortes, vidas humanas importam, e a ninguém pode ser recusado do tratamento de saúde. Jogamos o jogo de nossas vidas, com a vitória, que não é minha, mas de toda a sociedade brasileira. Romário, 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 Romário. Romário, 2, 2, 2, 2, o senador do Rio, Partido Liberal. Vote 55, vote PSD. Armédio Rio, 5, 5, 4, 3, 2. Vamos avançar por um Rio melhor. Eu sei como fazer e vou fazer. Luiz Cláudio Ribeiro, deputado estadual, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Os candidatos que você vê hoje aqui, não sabem o que o deputado estadual faz. Vote quem sabe, Walter Leiras. Ricardo Menezes, para deputado estadual, 5, 5, 4, 4, 4. Quero representar a sociedade e a advocacia na leste. Para deputado estadual, vote Juta Beatriz, 5, 5, 5, 6. A candidata do mês. Vote em mulher, vote em mãe, vote em professora. Vote Carol Guedes, 5, 5, 1, 2, 1. Negra, doméstica, que luta pelo povo. Tia Raquel do social, 5, 5, 1, 2, 6. Vote em 55, vote PSD. Faça o trabalho que faz falta para você, JT. 70, 6, 3, 3. Olá, sou o deputado estadual Gustavo Schmidt, meu número é 70, 7, 7, 7. Prof. Josimar Mota, 70 mil deputado estadual, pelo Rio de Janeiro. PSC. Capitão Paulo Chagas, 20, 0, 17. Brato forte pelo Rio de Janeiro. Jaqueline Paz, 20, 0, 0, 2. Vote Dugarir, 20, 2, 0. Dicas da Justiça Eleitoral, antes de votar, confira o local e o horário de votação. Vote PT. Vote 13. Luta por transporte barato, seguro, para que trabalhadores, jovens, negros, mulheres e periféricos tenham dignidade. O caminho, a gente que faz. Rafael Bergaria, 13, 4, 7, 4. Sou Alex Lima, 13, 130, candidato a deputado estadual Cultura, Justiça Social, Saúde e Educação. Vamos juntos por o Rio Melhor, 13, 130. Alex Freitas Bartende, conto com o seu voto para lutar pela nossa classe e garantir recursos para a pedra de Guaratiba e toda a região. Vote Alex Freitas Bartende, 13, 8, 6, 7. Para acabar com a fome e pela dignidade dos trabalhadores, vamos renovar a alerje com a Arigiroto Estadual, 13, 2, 2, 2 e Lula Presidente. Você que está em busca de um Rio Melhor, vote Claudio Cavalcante, deputado estadual, 13, 2, 6, 1, para gravar em 13, 2, 6, 1. Irmãos e irmãs, nessas eleições, vote consciente pela vida nas favelas, pelos pobres, crianças e por toda a nossa juventude. Ainda há esperança, vote Cosme, 13, 300. Imagina a potência de usar cultura para fortalecer a educação. Cultura é direito, lê o de um bando estadual para ganhar emprego e renda para o povo. Vote Leonardo, 6, 5, 6, 5, 0. Olá, eu sou o André Gonçalves, meu número é 43, 3, 3, 3. O Rio tem jeito sim, votem os candidatos, os republicanos, votem 10. Vote consciente, vote comigo, vote 1002, deputado estadual, doutor Alfredo Dentista. Insistir sempre, desistir jamais, deputado estadual, Rosemary Gomes, 10, 1, 4, 5. Darei voz em vez da juventude, mencionado Lorena Fernanda, deputado estadual, 10, 7, 7. Educação, esporte, inclusão da pessoa com deficiência, há 30 anos essa minha luta por um Rio mais justo para todos, peço seu voto. Marçalves, deputado estadual, 10, 5, 6, 7. Eu trabalho com melhor qualidade de vida das pessoas. Deputado estadual, Júlio Aeroporto, 19, 3, 3, 4. Confirma. Sou Juliana Dutati, candidata a deputado estadual, 19, 6, 8, 8. Lugar de mulher é onde ela quiser. Pelos valores cristão e da família. Estadual Fabrício Baião, 19, 0, 22, com Bolsonaro e Claudio Carlos. Diversidade sim, preconceito não. É quinze. Olá, sou eu, Cris Lopes. Então, advogada na defesa dos animais, pela justiça social, pela efetivação dos bombeiros militares temporários e pela GRAM. Vote Cris Lopes, 15, 5, 5, 5, 5. É quinze. Descendo nossa cultura, capoeira é nossa. Esporte, saúde e educação são nossos direitos. Confie. Albertinho, quinze, 15, 1, 5, 1. É quinze. Já estou cansada de tanto reclamar. E você? Vote Miriam Guerreira, 15, 0, 0, 2. Vamos lá? É quinze. MDB. Partido Progressista, PT. Educação inclusiva e contra a violência mulher. Fala Estadual, voz. Andréia Germano, 11, 0, 8, 8. Defender a força, proteger a terceira idade. Para Estadual, Coronel Bombeiro Médica, Edna Queiroz, 11, 77, 1. Vamos votar pela proteção dos nossos animais. Com Suelen Gomes, para Deputada Estadual, voz. 11, 1, 8, 8. O Rio merece melhor. Valorização das forças, servidores e cidadãs. Eu sou a subfaz, na Guarda Manipal, 11, 101. Sou Cássia Cias, nutricionista e defendo o SUS por uma saúde para todos. Para Estadual, vote 11, 2, 11. Doutora Rita Ficel, advogada. Pelo contato escolar do autista, Deputado Estadual, vote 11, 3, 1, 3. Lei nove mil quinhentos e quatro. PSB, quarenta. Sou o Ramon Gabo, sou o candidato a deputado estadual. O meu número é quarenta, quinhentos. Quarenta, quinhentos. PSB, quarenta. Juntos por mais faculdades públicas no Rio de Janeiro. Quarenta, três, dois, três. Sidney Jesus. Quarenta. Mais respeito pelos trabalhadores. Chegou a hora da gente virar a chave. Vote Ferro. Vote quarenta, nove, cinco, meia. Magno Nascimento. PSB, quarenta. Pelos portadores de vitíligo. Em defesa da água na torneira. Anderson Silva, quarenta, cento e oitenta. Lutando por vocês. PSB, quarenta. Esses são os candidatos a deputado estadual do PDT. Doze sete meia sete, Geraldo Tadeu Monteiro. Pela educação em tempo integral nas escolas públicas. Vem com a gente. Doze zero zero oito, Estelinha do CIEP. Doze zero doze, Elísia Rangel. Doze seiscentos e doze, Sivanildo Silva. Doze zero treze, Rose Cordeiro. Doze sete sete sete, Elaine Chaves. Doze zero quinze, Ailton Matos. Doze zero dezenove, Andréia Roseno. Doze zero vinte, Maiara Batista. Ailton Barros, zero um do Boltonaro. Estadual vinte e dois, zero zero um. Em defesa do povo cristão, Mato Nascimento. Estadual dois dois, oito, oito, oito. Vote para deputado estadual, Carlos Januário. Vinte e dois, três, dois, um. Na eleição, não tem vá. Lermilton Rodrigues, vinte e dois, cinco, meia, meia. Estadual. Ilha do governador, José Riche. Estadual vinte e dois, um, três, três. Tânia Índia. Despargente, documentalista, Edinaldo Silva. Estadual vinte e dois, treze e cinquenta. Deputado estadual, Dê Escalada Zanata, dois, dois, sete, um, um. A voz da juventude conservadora. Estadual Ingrid Silveira, vinte e dois, dois, um, dois. Para deputado estadual, Roseli Ferreira, vinte e dois, zero, zero, três. Para estadual, aperta vinte e dois e confirma. Dicas da justiça eleitoral. Antes de votar, prefira uma câmara morada de votação. Dicas da justiça eleitoral. Dicas da justiça eleitoral. Se você acredita na cultura e na educação, esporte e na inclusão como ferramenta de transformação estadual, Rizegar, sete, sete, meia, sete. Do Arenda do Saúde, Deputado Estadual, sete, 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 sete. Bom. Para garantir salário e direitos, é preciso romper com a dívida pública aos banquistas. Gari Bruno da Rosa, cinquenta, três anos. Educação tem que ser prioridade, em São Gonçalo e em todo o estado. Vote professor José Marques, cinquenta, quinhão. Pela conta da mulher carioca, Líria Patriota, Estadual, quatorze, zero, vinte e dois. A direita do estado tem nome. Natan Soares, Estadual, quatorze, quatro, quatro, quatro. Natan Soares, Estadual, quarenta e cinco, quatro, cinco, cinco. Deputado Estadual, serviço do povo, caso de quarenta e cinco, novecentos, noventa e nove. Para Deputado Estadual, Claudio Mexicano, quarenta e cinco, quatro, sete, quatro. Para Deputado Estadual, vote quarenta e cinco, meia, quatro, cinco. Iberjão Paitaon, ensino técnico, significa oportunidade para todos. Bruno Carlos Rigo, Deputado Estadual, quarenta e cinco, sete. Recuperar a economia do Rio passa por todas as regiões. Vota Paulinho do Salve, três, oitenta, vamos vencer juntos. Pela cultura e educação, pode. Lauro Firo, viste três, oitenta e cinco, sete, nove, mil, cinco, quatro. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, prefira o local e o horário de votação. Antes de votar. Prehe uma caneta e um documento com foto. Sua missão é votar com segurança. Vota Justiça Eleitoral. Saúde e Segurança, Deputado Estadual, Gleice Fernandes, quarenta e quatro, zero, zero, dois. Yolanda Marinho, quarenta e quatro, zero, zero, quatro. Mude o seu estado. Não há mudança sem luta. Para Deputado Estadual, Isa Dutra, quarenta e quatro, um, nove, quatro. Olá, meu nome é Rodrigo Gurgel. Me sigo nas redes sociais para conhecerem meu trabalho. Meu nome é quarenta e quatro, zero, vinte e dois. Contra a violência à mulher, criei a Casa de Direito Daniela Pérez, Deputado Bruno Dauaire, quarenta e quatro, oito, oito, oito. Alô, Volta Redondo e Sul Fluminense. Agora é nossa vez. Maurício Batista, quarenta e quatro, seis, três, vinte e três. Berto da Farmácia, Saúde, Educação e Segurança. Vote, quarenta e quatro, meia, meia, meia. Eu sou o deputado do Rio e eu peço o seu voto. Tiago Pampolha, quarenta e quatro, quinhentos. Leonardo Vasconcelos, quarenta e quatro, zero, zero, um. Pra ser bom de verdade, tem que ser bom pra todo mundo. Sou o Boutonada, quero ser o seu representante de sua família, pra fazer um grande trabalho pelo estado do Rio de Janeiro. Vote, quarenta e quatro, sete, oito, nove. Quarenta e quatro, sete, oito, nove. Vem comigo. Eu sou o Fábio Ramos, candidato a deputado estadual. Quarenta e quatro, meia, sete, oito. Bora com a gente. Sou o Cazuno Vaz, candidato a deputado estadual. Meu número, quarenta e quatro, quatro, dez. Vivo Samba é a cultura. Regina de Salgueiro, deputado estadual, quarenta e quatro, zero, dez. Olá pessoal, Renan Finelão, digo verdades, duras verdades. E o número da mudança é quarenta e quatro, cento e dez. Vote nos candidatos do União Brasil. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, prefira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. Sua missão é votar com segurança. Coberta agora o programa Garnini Governador. Quando eu nasci, disseram que eu não mandaria nem sentaria. Minha família e os profissionais de saúde foram fundamentais pra eu estar aqui hoje. Sou casado com a Sara e sonhamos em ter quatro filhos. Como deputado, destinei trinta e sete milhões de recursos pra saúde em todo o estado. Pra que você tenha uma saúde de qualidade, no meu governo, os profissionais de saúde serão valorizados. Confia. Vem pra, vem pra, vem pra. Rodrigo Neves. Pra governador Rodrigo Neves, o nosso estado vive um caos na saúde. Infelizmente, Anny, o estado do Rio vive a maior crise da sua história. O pessoal dá um duro danado pra sobreviver, acaba adoecendo e fica desamparado com a falta de atendimento. Nada funciona na saúde. E a dona Olga de São Gonçalo tá aqui pra falar. Rodrigo, a gente tá sofrendo com o descaso na saúde e falta de médico e medicamento. Essa dor é nossa, dona Olga. A saúde está abandonada. Falta médico, falta remédio. As filas pra consultas, exames e cirurgias são intermináveis. As pessoas que não têm um pistolão esperam meses ou até anos pra se tratar. Sem falar nos escândalos de desvio de verba na saúde. O nosso povo não merece isso. E como você fez pra melhorar a saúde em Niterói? Ao contrário do estado, Anny, nós conseguimos avançar muito na capacidade de atendimento da saúde nos meus oito anos com o prefeito. Reabrimos o hospital infantil de Tulinho, construímos um hospital de referência na região oceânica. E durante a pandemia, fomos a cidade do estado que vacilou mais rápido a população. Pergunte a quem mora em Niterói. E você garante que se eleito, a saúde no estado vai melhorar? Anny, eu tenho fé que assim como fizemos em Niterói, com transparência, boa gestão e compromisso com o povo, nós podemos fazer o estado do Rio garantir um atendimento de saúde digno e mais humano para as pessoas. Coligação pra mudar com quem sabe governar. PDT, PSD, Agir Patriota. Em 23 meses de mandato, me orgulha muito, em primeiro lugar, deixar muitas coisas feitas que disseram que eu não teria condição de fazer. Ver o Rio de Janeiro, que tinha déficit e déficit, ter superávit. Ver as contas, que há oito anos eram registradas, serem aprovadas. Ver as políticas sociais, que tinham sido terceirizadas para as prefeituras, voltarem a ser executadas pelo governo do estado. Olhar 95% dos prefeitos, te apoiarem, que acreditam que precisam de você para continuar o trabalho deles. Isso me orgulha, me orgulha muito. É 22! Você sabe que o nome do governador do Rio é Cláudio Castro, né? Na verdade, cada um chama de um jeito. O pai, seu Clérton, há 43 anos, chama ele de Claudinho. Os filhos, duas de João, chamam de papai. Na banda gospel e na faculdade, onde ele se formou em direito, chamavam de Cláudio mesmo. Já em Petrópolis, que não é baixada, chamam ele daquele maluco que botou o pé na lama e pôs mãos à obra. Quem gosta de se sentir protegido, chama de o cara que melhorou todos os índices de segurança pública do estado. Quem estava precisando trabalhar, nem chama. Só agradece pelos mais de 250 mil empregos formais, gerados desde 2021. Pois é, cada um chama de um jeito. Mas agora, chegou a vez dele chamar você. Bora junto com o Cláudio seguir transformando o Rio num lugar ainda mais seguro, mais justo e mais humano. A minha vida teve dessas coisas o tempo todo. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E durante esse tempo, foram acontecendo situações na minha vida que mudaram tudo muito rápido. De uma hora pra outra, eu era estagiário do DETRAN, virei chefe de gabinete na Câmara Municipal. Depois, fui ser candidato. Numa eleição que todo mundo achou que eu ia ganhar, eu perdi. Depois do assessor, virei vereador. Fui achando um dos primeiros vereadores, talvez um dos únicos, a ir pra mesa diretora no primeiro mandato. Porque na Câmara Municipal, era uma coisa muito difícil lá. E de uma hora pra outra, virar vice-governador. E depois, uma cena triste, uma lembrança triste. Primeiro que você tem um governador afastado. É comum de outro estado. Mas também, uma janela de oportunidades nova. E foi muito curioso que tudo que diziam que eu não ia conseguir fazer, desde comentários jocosos, não vai conseguir tirar o rio da situação, não vai pagar salário, não vai fazer a concessão da CEDAI, depois não vai conseguir reduzir impostos. Enfim, tudo que foram dizendo que a gente não tinha capacidade e condição de fazer, foram coisas que foram acontecendo. E hoje, muitos daqueles que não acreditavam que iriam ficar longe, hoje estão perto porque acreditam que a gente possa realmente mudar o Rio de Janeiro. Há um processo que tem que ser continuado. É muito pouco tempo. Dois anos apenas. E o Rio, de fato, vive um tempo onde as coisas voltaram a acontecer. Não está do jeito que eu quero, não. Mas eu não tenho dúvida que está muito melhor que há 23, 24 meses atrás. Que o Rio hoje está evoluindo. E eu, sinceramente, não consigo enxergar em outros que estão pleiteando hoje, essa vontade da continuidade. Eu entendo que nesse momento o Rio precisa de uma continuidade. O bom trabalho que está sendo feito, a união que tem hoje, o diálogo que tem hoje. Não mais a figura de um super-herói ou de um salvador, mas a figura que o coletivo está prevalecendo a qualquer forma de individualidade. É uma alegria comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Um país vibrante e dono do seu próprio amanhã. Mas eu quero aproveitar para celebrar também a independência que nós estamos conquistando hoje no Rio de Janeiro, ao trazer de volta a confiança e o crescimento econômico para o nosso estado. A independência de milhares de cariocas e funinenses que começam a caminhar novamente com as suas próprias pernas. Vamos celebrar a independência. E também a nossa liberdade de poder escolher uma vida mais digna e feliz. Viva o Brasil! Viva o Rio de Janeiro! Começa agora, na nossa Rádio Quarenta, o programa que vai eleger Marcelo Freixo, governador. Mais pra acreditar que o novo dia vai arraiar, tua hora vai chegar. Marcelo, hoje a Rádio Quarenta veio para a escola que você já deu aula para falar de um tema que interessa todo o Rio de Janeiro, educação. Gente, a sala de aula é um lugar sagrado para mim. O meu pai era inspetor de colégio, a minha mãe, secretária também de colégio. Eu sou filho da escola pública e quando eu tinha 19 anos eu comecei a trabalhar como inspetor na mesma escola que meu pai trabalhava. Foi aí que eu tive uma chance. Me deixaram fazer de graça o curso pré-vestibular que tinha nessa escola que eu trabalhava. Eu agarrei essa chance, consegui entrar na universidade e realizei o sonho da minha vida que era ser professor. Foram 20 anos trabalhando numa sala como essa. Se liga aí, Rádio Quarenta tá chegando aqui em Itaboraí, na região metropolitana. Eu vim conversar com Elizabeth Monta, que é confeiteira e tem filhos que estudam na rede pública. O período da pandemia foi um período que levou muita preocupação para os pais. Ele falou, eu estou desorientado o que eu vou fazer no terceiro ano, o que eu vou ter que estudar o primeiro e o segundo no terceiro. É muito difícil, eu pensei que eu ia perder a batalha. Pra escola, que o meu filho não ia mais pra escola, que o meu filho ia ficar rebelde, mas em nenhum momento eu desisti dele. Marcelo Preste, o quarenta. Nós vamos fazer a corrente de tempo integral, que vai da primeira infância até o primeiro emprego, com aula de verdade. A criança vai entrar de manhã, vai ter um bom café da manhã, vai ter aula, vai ter um bom almoço, vai ter um café da tarde. Ela vai ficar o dia inteiro estudando, com aula de qualidade, com professor valorizado. Além disso, eu vou criar o explicador universitário. Quem tá estudando aqui pedagogia, português, literatura, quem tá estudando matemática, eu vou chamar pra ser explicadores na escola. Porque essa criança não aprendeu na pandemia, vai aprender com o explicador universitário. Graziele Almeida, que é estudante de pedagogia na Cidade de Deus, já vivencia tudo isso na prática. Vamos ouvir? Venho trabalhando, né, como explicadora. Esse meu projeto, aquele é totalmente voluntário, onde eu reúno algumas crianças daqui na vila, para podermos trabalhar o que não foi dado, ou o que passou em algum momento durante a pandemia. Marcelo Preste, o quarenta. Hoje o Brasil completa exatos duzentos anos de independência, e o melhor caminho para um Estado e para um país independente será sempre a educação. De todas as oportunidades, é a principal porta, pra reduzir desigualdades e pra permitir que toda criança tenha condição de crescer e ter o que quiser na vida. Bora pra frente, Rio de Janeiro. Vamos escrever juntos uma nova história. Marcelo Freixo, fechou? Termina aqui. Horário reservado a propaganda partidária gratuita. Lei nove mil e noventa e seis, barra mil novecentos e noventa e cinco. ZYJ quatro cinco três. Ondas médias, novecentos e quarenta kilohertz. Super Rádio Brasil. Rio de Janeiro. Emissora da Super Rede Boa Vontade. Super Rádio Brasil. Você me conhece a muito...